Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo No quadro Resenhando Onde a gente faz resenha de algum álbum Algum CD, algum DVD E hoje é com quem? Zenete Cristiano Tamar e o DVD mais esperado do ano Os meninos estão estourando tudo no Brasil Afora aí Acabou de sair, eles gravaram 21 faixas Em São Paulo, porém já só saiu 15 faixas do DVD As outras 6 músicas Vai ser lançado num EP futuro Mas a gente vai falar de 3 músicas aqui pra vocês Que ainda não foi lançada Mas antes, não esqueça de deixar o like Não esqueça de deixar o seu comentário falando do DVD De se inscrever no nosso canal Que a gente quer chegar em 80 mil inscritos E também seguir a gente nas redes sociais Que vão passar aqui É muito importante vocês comentarem esse vídeo, beleza? Vambora! Bom galera, este é o quarto trabalho da dupla Zenete Cristiano O terceiro DVD Porque o acústico não se conta como DVD Se conta como um EP Ah, mas você vai achar... Não! É o oitavo trabalho deles Vocês não sabem nada E este DVD volta também com a mudança de produtor da dupla Zenete Cristiano Antes era o... Hoje é o japonês do sertanejo O Ivan ameaçado Gente, não vamos comentar muito as músicas que são do EP, né? Que é Larga das Traças Bebida na Ferida Que a gente já sabe que são muito boas A gente já fez análise do EP Então se você tiver alguma dúvida Vai lá naquele vídeo É, vai passar aqui o card Isso, a gente só vai falar sobre as músicas inéditas Vale ressaltar que a música Moça do Espelho do EP não está no DVD Gente, a primeira música é Amor à Primeira Esquina É dos compositores Os compositores são nomes que a gente já fala bastante aqui no canal, né? E é um time que a gente sempre vê no mercado sertanejo E a música, gente, ela é cheia de metáforas Eu achei a música a cara da dupla do Zeneto Cristiano Acho que sim, poderia ser uma música de trabalho Se bem que tem umas que eu achei melhor Só que é possível que seja uma música de trabalho, um hit, tá bom? E tem aquele famoso Aquela famosa marca, né? Do Zeneto Cristiano Principalmente do Zeneto Que é a parte... Ai, ai Que ficou no... Acho que foi no Larga das Traças tem isso no refrão Foi amor à primeira esquina Ai, ai, ai Querendo ou não, isso... Não sei se estava em todas as músicas Esse ai, ai é algo de se notar que eu contei Que acho que está em três ou quatro músicas Quatro, eu contei em quatro músicas É legal, acho que combina com as vozes do Zeneto Porém, eu tive muita, eu tive muita impressão Já vou falar aqui Que os refrões ficam quase a mesma coisa Não sei, meio que dá essa impressão que você está escutando uma música A mesma música, uma música parecida Pessoal, a segunda música é a música Grão de Arroz Inclusive eu não encontrei os compositores Eu procurei na internet, procurei no site do ECAG Não encontrei, desculpa os compositores Escuta um pouco da música aí Essa música, gente, lembra muito o Henrique Juliano Na minha opinião Claro, ela é romântica Barra sofrência Mas eu lembrei muito de Henrique Juliano com essa música Eu gostei Não é uma música que, ó, vou escutar toda hora Mas eu gostei Pra mim o refrão, velho, é muito pegajoso Fica na sua cabeça É muito top Eu só quero saber Se você ficaria com alguém O refrão, ele é bem forte Pega na cabeça Nossa, muito boa essa música também, velho A terceira música Morador de rua Dos compositores Rodrigo Reis E Bruno Cesar Vale ressaltar a volta aí do Rodrigo Reis Nas composições Desculpa um pouquinho dessa música Que pra mim, velho Eles têm que trabalhar essa música É lógico Eles vão trabalhar depois Bebida na ferida Estados que eu não queria Mas depois dessas Morador de rua Pra mim Tem que estar aí Lá na frente Pra ser trabalhada Porque é uma paulada, menino Escuta um pouquinho da moda Se a gente não voltar A cidade vai ganhar Mais um morador de rua Se a gente não voltar Na calçada eu vou morar E o banho é só de chuva Então, eu gostei dessa música Eu achei a composição muito bem feita Bem redondinha Tudo se encaixa Eu coloquei assim Que eu acho meio cansativo de escutar Eu não sei porquê, gente O DVD todo Eu faço a música Antes de acabar Porque eu sinto que eu já estou escutando Muito tempo, sabe? É, o refrão repete muito, né? É, o refrão repete muito Eu não sei se é a sensação Que todo mundo sentiu Mas pra mim foi um pouco disso também É, mas aquela Música chiclete Pra ficar na cabeça É O refrão sempre é repetitivo Então, acho que Tem a linha de ser o hit Assim, a música hit Como se quiser É, eu coloquei que também É um possível hit E o legal é a história Que é diferente, total, velho Nunca tinha ouvido Essa música Morador de Rua Eu vou confessar pra vocês Que quando eu escutei de primeira Eu achei o mais do mesmo Parece que tem muita música igual Mas não, cara É Tem algumas que se destacam Tem muita música que se destaca E eu estou viciado Nesse DVD E também É difícil, velho Todo mundo fala que é mais forte Mas derreter a aliança É o dos compositores Rodrigo Reis E William Santos Rodrigo Reis Colocando muitas músicas Né Boas Só música boa Escuta um pouquinho da moda Aí antes Essa música Ela também tem o Ai Ai Que a gente já comentou Né Gente, eu quis questão Porque pareceu que eu estou escutando A mesma música É muito isso Mas é uma das minhas preferidas Eu gostei muito Achei que era a mesma pegada ali Do Morador de Rua Bem criativa É a minha preferida É O ritmo Uma delícia Sertanejo mesmo E é um sertanejo Bem sofrido Bem rasgadinho Do jeito que eu gosto Pra mim é a mais forte Do DVD Bebida na ferida A segunda pra mim É derreter a aliança Que é É Nas inéditas Pra mim Eu aposto bastante nessa música E a próxima música Ontem era eu Do compositor Rodrigo Reis E Bruno César E Bruno César Meu Deus Paulada Escuta um pouquinho da moda Essa música não me empolgou muito Porque o refrão repete muito Ontem era eu Na 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 E ontem era eu Na 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 E pra você Não sei se foi impressão minha Joga pra lá Joga pra lá Ele quer que você joga Johnny Johnny Nossa amor Não serve nem pra jogar Aqui ó Vai E ontem era eu Vai te catar Sai A voz do Zeneck Tem uma coisa bem legal Que é o rasgadinho Só que quando ele dá esse rasgadinho Em todo o refrãozinho Você começa a ficar irritadinho Meu Dá um negócio E ontem era eu Nossa Então fica assim É igual a Júlia Tinha falado pra mim Parece que quando você come Aquele doce Que é muito doce Que você não quer mais ver Na sua frente Essa música que você escuta É uma música Pra você apreciar uma vez Na segunda Você tem que estar Com muita cachaça na cabeça Que não é possível E você não vai ver Que nome técnico Ai rasgado é Não sei o que Que não sei o que Não sei o que Não A gente não é técnico A gente é fã de música Fã do trabalho A gente não é profissional Da música Como muito cara se acha Nem quer ser também Porque eu estudo outra coisa Verdade Próxima música Notificação preferida Dos estourados Vini Show A única música Que o Vini Show Tá participando Do Junior Gomes E o Thiago e Samuel Que tá em todo o repertório Esses caras Foi mais não é mais A minha notificação preferida Já foi mais não é mais Ah Thiago e Samuel Chega tá Porque todo o repertório Que a gente vai fazer aqui Vocês estão velho Pelo amor de Deus Dá uma chance Pra outros meninos Outras meninas Essa música gente Eu não queria dizer nada Mas ela foi uma Homenagem pra gente Que é a sua notificação preferida É Piada ruim de novo Música Maravilhosa Moderna O título é moderno Notificação preferida Tem tudo a ver com o mundo Que a gente tá vivendo Né As tecnologias Você era a minha notificação preferida É Tem algumas frases De Facebook É Tanto fiz Que agora tanto faz E também tem um E também tem aquele Coração calejou Não sei de onde eles tiraram Essa ideia Mas tudo bem Coração calejado Acho que quem fez Foi o Thiago Samuel Deve ter feito no mesmo dia É O coração tava doído Aquele dia Já fez em duas músicas Eu acho que é uma das mais animadinhas Do DVD O batidão E dá pra sofrer E dançar ao mesmo tempo Olha que bom É o combo Você leva o combo Sofrência e dança A música é a música Armadura De Ken Miller É dos compositores Bruno Villa Iago Vinícius Juan Marcos Da dupla Juan Marcos e Vinícius O Thiago Aloysio E o Lucas Lima Escuta um pouquinho Da música aí Ela faz Qualquer filme De romance Parecer comum Outros amores Serem só mais um Ela faz O final feliz Duma cena de drama Ela é tudo isso E o pior é que ela sabe E a música gente Basicamente fala De uma mulher Que bloqueia O relacionamento O romance Tudo que tem de bom Relacionamento Ela bloqueia Com a sua armadura É o legal Que o ritmo Eu não achei tão legal Assim Porque já Foge um pouco Do sertanejo Já vai pra um pop Uma bateria muito forte Uma bateria muito forte Eu acho que vai mais pro rock Essa música Então eu acho que essa música Não encaixou muito bem No Zé O Cristiano não empolgou Muito essa música Pra mim Pra mim é uma das mais fracas Do DVD E a próxima música A farra perdeu pro amor Pra mim É difícil falar Mas mano Que música sofrida Pelo amor de Deus E os compositores dessa música Pra mim também É uma das mais fortes Nel Saga Gabriel Vitor Danaton Gomes Jimmy Luso Murilo Costa E Alan Barros É quase uma seleção Do Brasil Mas a música é muito boa Pelo menos Não juntou 10 negros Pra fazer uma música Qualquer Mais ou menos Essa música é diferente Escuta um pouquinho Da música aí O refrão eu achei Diferente dos demais Traz uma Porque Gente Era isso que eu tava esperando Sabe Músicas diferentes Uma das outras Tem umas que ainda Você consegue identificar melhor Por exemplo Eu não sei cantar ainda Nenhuma Totalmente Porque pra mim Minha cabeça tá meio confusa ainda É Você meio que Acha igual Alguma É Às vezes eu canto O couro e o refrão De umas diferentes É loucura E eu anotei bem grande aqui Que ela é sofrida Eu acho que o DVD inteiro Tem que ser Sofrido Só tem sofrência Gente nesse DVD Zanete Cristiano Ao vivo em São Paulo Sofrência Sofrido Sofrendo a população brasileira Próxima música É a música De abertura do DVD A música Diz aí Eu não sei Os compositores Não encontrei Fiz uma pesquisa aí Também Não encontrei Desculpa os compositores Escuta um pouquinho Da música Eu vou pegar um parte Do refrão Não me importa mais Hoje eu quero mais Fica do seu lado Do melhor e do pior Eu quero ficar com você Gente essa música Ela é do Jorge Matheus Não de verdade Mas ela parece muito Jorge Matheus Jorge Matheus Que quer ser autoastral Eu não entendi Porque o DVD Ele torna uma desgraceira Te mata de sofrer Aí vai uma música Autoastral Não É a abertura Ele te prepara O seu psicológico Não Não prepara Ele te engana Você não sabe O que tá vindo Eu vou seguir É isso Ele te deixa em autoastral Pra depois Te derrubar Palada atrás da outra Essa música Dez aí eu pulo E essa também Que é a próxima Que é Esquece o mundo lá fora Com a participação Do DJ Kevin DJ Kevin É parceiraço Não tenho nada contra ele Mas a música Meu Os compositores É o Silvio de Carvalho Juliano Tchula É legal ressaltar Júnior Pepato E o Nathanael Silva É a música Que encerra o DVD Escuta um pouquinho Da música aí Já que esqueceram de nós Esquece o mundo lá fora Minha vida vem devagar Vai que esse povo demora Já que esqueceram de nós Esquece o mundo lá fora Vai inaugurar Além de ser a música Que encerra o DVD É a música Que leva o nome do DVD Então você tá esperando Um tipo Pancada Nossa, é verdade Não tinha lembrado disso Entendeu? Só que não é, gente Me desculpa Todos esses compositores Aí com um nome Muito bem representado Mas, véi Não, mas sabe que O título É nome de DVD É nome de disco Você não vai colocar O nome do disco De Mulher Maravilha De, sabe? Eu entendi Por essa parte Mas Você entende? Mas poderia ser melhor Bom, agora já passou Todas as 15 faixas Que foram no Spotify A gente vai falar agora De três Que deu uma vazada aí, né? Eles lançaram no canal Do YouTube deles O Zé Lepo Cristiano O pessoal gravou do YouTube E compartilhou nas redes sociais Que essas músicas Pra mim É um dos destaques Diferente do DVD Que é A Mulher Maravilha Que é um momento chave Assim do Então é É um momento muito legal Muito diferente do DVD E eles já falaram Em entrevista Que essa música Vai ser utilizada Ela vai ser lançada Quando tiver uma data especial Provavelmente Dia dos Pais Quando é Dia dos Pais? Não sei Em Agosto É, certamente É Pega a dica Pega a dica Mantinar Workshop Pega a dica João Bidu E no final da música O Zé Neto chora Manda beijo pro filho Cara É todo aquele charme É todo aquele glamour E a música Dos compositores Nando Marques Dai Lara Da Dai Da Lara Vitor Hugo Flavinho Tinto E Felipe Pancadinha Escuta um pouco Da música Assim Aqui Que eles lançaram Vazou Escuta um pouco Do refrão E também gente Tem a música Que é a preferida Do Miller Na base da pancada Pá Eita pipoca Você quer porrada Quer pancada É na base da pancada Deixa eu pegar os compositores Aqui Porque eles meram Na pancada Ah é? Então deixa Olha a Lei Maria da Penha Ah mulher pode bater em homem Mas enfim Na base da pancada Parabéns ao compositor De verdade O Junior Gomes Tinha que ser dele né Junior Gomes Tiago Samuel De novo Ronael E Marcelo Melo Pra mim É a minha preferida Terceira preferida né Pra mim é Bebida na ferida Derreter a aliança E na base da pancada Ainda não saiu essa música Escuta o trechinho velho Ó Exclusivo É exclusivo Tá ó Mas chique Tem mais Saudade Do que álcool No meu papai Essa cara de orgulho Eu não aguento mais Tô aprendendo É na base da pancada Que sentimento Não apaga Com castação Pessoal Pessoal Essa música lá é Show de bola Fala mal pra você ver Eu não posso falar Que a música é boa Porque o Mirio foi muito repetitivo Ela é show de bola E ela também tem o ai ai Só esse ponto que eu queria Dizer mesmo pra vocês E pra finalizar E pra finalizar A música Água na peneira Será que vaza água na peneira? Eu acho que não vaza Água na peneira? É Como você é besta? Nossa Juliana Vaza água na peneira? Agora eu entendi Será que vaza? Nossa Juliana Você não tava falando disso? Não Mas foi muito inteligente Gostei Nossa senhora Água na peneira É a segunda música Do Juliano Tula Neste repertório É legal o Juliano Tula voltar Porque ele tava um pouco parado Ele compõe bastante com a Marília Então ele tava um pouco parado Então é legal ele voltar Elson de Carvalho compôs Juan Marcos E o Nathanael Silva Escuta um pouco da música ai Que essa música é muito boa Gente a música ele é diferente E ela serve pra dançar também Tem bastante metáfora Eu adoro metáfora em composição Porque eu acho que sai do comum Sabe? Jorge Matheus gosta muito De música com metáfora De verdade eu dou a nota 8 Por que 8? Porque pra mim tem muita sofrência Eu sei que eles quiseram abordar esse lado Mas assim Se você for ver Não tem muita música de balada Como outros DVDs deles E eu gostava muito de música de balada De Zé Neto Cristiano Mas eles tão vindo com essa Vamos dizer Abrangendo mais a sofrência né Que tá ficando mais a característica deles Pra projetos futuros Pra carreira dos meninos né Igual você olha pro Jorge Matheus É amor Zé Neto Cristiano Sofrência Então Eu acho sim Que esse DVD tem muita música parecida Vamos dizer assim Refrão Assim As músicas ornam né É uma outra que distoa Mas é muita música Parece que você vê muita música parecida Pra mim não é o DVD do ano Pra mim o DVD do ano ainda não saiu Vamos esperar aí Marília Mendonça Henrique Juliano Mário Maraíza Mas é um DVD bom Vamos dizer Pra mim nota 8 Comenta aí abaixo E você Juliana O que você achou? Também da nota 8 Gente não é meu estilo de DVD Como eu acho que vocês perceberam Toda vez que eu vi falar das músicas Eu não senti assim Muita empolgação Tem músicas que eu gostei Tem músicas que vão estar na playlist Do Spotify Porém eu achei Muito do mesmo Sabe Eu achei que eles pegaram um monte de figurinhas Boas Repetidas É tipo pegar Igual a época de copo aqui Pegar todas as figurinhas do Neymar E acaba ficando meio enjoativo A gente não vê muita personalidade Nas músicas Eu não consigo ver Só uma ou duas ali Eu vejo uma personalidade Isso eu tô tirando as músicas do EP Que eu achei que as músicas do EP Nossa engolem Engole As músicas do EP Entendeu Até a Mulher Maravilha Que eu pensei que eu ia gostar muito Eu fiquei meio Tá legal Gostei Mas não é uma música Que eu me vejo nela Sabe É muito estranho falar isso Mas Eu tava esperando mais Eu acho que a expectativa Que a gente cria ali Nesse negócio Esse negócio de EP Ele cria uma expectativa em você Que Quando eu não supro É meio que fica um vazio Assim no seu coração Sofrido Esse DVD foi sofrido De qualquer forma Pra mim Mas foi isso Eu creio que muita gente Vai criticar a minha opinião Mas foi o que eu senti A nossa opinião É a nossa opinião E vocês sabem que a gente não é comprado Não é vendido A gente fala o que a gente acha Quando é ruim mesmo a gente fala Quando é bom mesmo a gente fala Quando a música é ruim Vocês viram o que a gente fala Então eu acredito que vocês Devem olhar mais por este lado A gente não tem nada contra a dupla Nem nada Depois daquela polêmica Morreu Mas Eu quero ver a opinião de vocês De verdade Nesse DVD Eu coloquei em enquete aí 95% das pessoas gostaram Eu quero ver 95% vai tirar o outro Quero ver se vocês gostaram Mesmo da música Comente abaixo Detalhadamente Cada música Ou a música que você mais gostou E deixe o seu like Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vocês gostam desse quadro E vem aí O próximo resenha Vai ser Matheus Cauã Tchau Obrigado Aperta no vermelho aí Tá bom? Tá bom